Olá, amigos e amigas, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Miriam Leitão fala que Bolsonaro criou milícias e não fala que Sérgio Moro o elegeu. Miriam Leitão diz que militares assistiram a Bolsonaro promover as milícias debaixo dos seus narizes, mas não fala que foi Moro quem elegeu de forma criminosa Bolsonaro. A Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Moro, prendeu Lula na véspera da eleição, sem provas, líder em todas as pesquisas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, que eleito presenteou Moro com o Ministério da Justiça e ainda a promessa de indicá-lo ministro do STF. Agora Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça denunciando Bolsonaro, sob a alegação de que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Inclusive citou como prova o vídeo da reunião ministerial. Bolsonaro, para fortalecer a denúncia de Moro, demitiu o chefe da Polícia Federal. No lugar, Bolsonaro queria botar um amigo de seu clã, Alexandre Ramagem, o delegado. Só que o STF, através do ministro Alexandre Moraes, impediu. Bolsonaro, segundo ainda denúncias de Moro, queria alguém de sua confiança, à frente da Polícia Federal, para lhe passar notícias de inquéritos envolvendo sua família, principalmente seus filhos. E com isso, segundo ainda o ministro Sérgio Moro, ele não concordou e assim saiu do Ministério. Estranha essa postura do ex-ministro Sérgio Moro. Ele mesmo, Moro, passou cerca de três anos vazando criminosamente delações premiadas para os marinhos da Globo, que iam lá diariamente no Jornal Nacional e aos domingos no Fantástico. Se Bolsonaro queria ilegalmente proteger os filhos, a Globo, através dos vazamentos, queria destruir a imagem da Petrobras na intenção única de facilitar sua entrega aos gringos. Tanto que a BR Distribuidora foi entregue a preço de banana e Bolsonaro já anunciou a venda de metade das refinarias da Petrobras. E não podemos esquecer que Bolsonaro queria fuzilar a FHC por vender nossas estatais e reservas petrolíferas. Se Moro citou o vídeo da reunião ministerial para comprovar as mais intenções de Bolsonaro, os petroleiros podem citar o editorial da Globo, de dezembro de 2015. aspas, o pré-sal pode ser patrimônio inútil, fecha aspas. Enquanto a Globo chamava de patrimônio inútil o pré-sal, a Petrobras ganhava nos Estados Unidos pela terceira vez o prêmio OTC, considerado Oscar da indústria do petróleo. E foram os petroleiros que desenvolveram tecnologia inédita no mundo, o que permitiu a descoberta do pré-sal. E o pré-sal é a maior descoberta de petróleo do mundo contemporâneo e já responde por mais da metade da produção nacional de petróleo. Pergunta que não quer calar a Sérgio Moro. Vazar para os marinhos da Globo pode e para Bolsonaro não pode? Rio de Janeiro, 24 de maio de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário, dê um like. E inscreva-se também em meu blog, meu Facebook e meu Twitter. E divulgue esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.